Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritos Casa do Caminho, quer dizer, ao canal, porque aqui em Bilo, vocês, onde estiverem, pegarem um avião pra vir pra cá, vai ficar meio difícil, mas tá tudo bem. Então, recebam esse abraço carinhoso, hoje estamos com o nosso irmão Charles Kempf e fará o estudo do que é o Espiritismo. Então, Charles, é contigo e podemos já iniciar. Bem-vindo, Charles. Obrigado, boa noite, Gisélia, boa noite também, Lúcia, Maria Helena, Ernst, Petra, Selma e todos os outros que nos verão aí, poderão nos acompanhar virtualmente, né, pra essa gravação. Então, é uma satisfação hoje, né, eu cheguei um pouco atrasado, né, parece que em cima da hora, mas estamos aqui, né. Deixa eu ver se eu consigo dividir a minha tela, não sei se você tem que me autorizar. Voila! Escuta! Escuta! Não, ainda não. Varum? Tá dividida a tela com dois ursinhos lindos. São os meus ursinhos queridos, são os meus companheiros, como eu não tenho encarnados, a gente me faz em companhia. Mas, uai, por que não? Então, vamos lá, uai, que coisa. Voila! E agora? E agora? Agora, sim, agora estamos aí. Então, estamos, então, no, o que é o Espiritismo, capítulo dois, no sonhos elementares de Espiritismo, né? Foi onde que a gente tinha parado a última vez. Terminamos isso, agora vamos pro onze. É. Isso, e aqui estamos, então, né, no, nesse capítulo dois, noções elementares de Espiritismo, né, e o subcapítulo é dos Espíritos, né? A gente viu as noções preliminares da última vez, e agora dos Espíritos, né, somente rapidinho. O item sete foi dizer que os Espíritos não são uma classe à parte da criação, né, são simplesmente as almas dos encarnados, né, que depois da morte, o que a gente chama a morte, né, e negar os Espíritos seria a mesma coisa que negar a alma, né? Nós temos uma alma, né, e os materialistas não creem nos Espíritos, né, mas os espiritualistas creem, né, e a partir do momento que a gente admite que tem uma alma, aí as perguntas seguintes vêm, né? De onde vem, onde está, será que foi criada ao mesmo tempo com o corpo, será que lá que existiu antes, e assim por diante, né? E lá vai, então, a filosofia espírita nisso, né? A ideia também errada que muitas pessoas têm, né, que o Espírito é uma coisa assim, vaga, né, é uma coisa sem consistência, indefinida, mas não são, né? O Espírito pode estar aqui do meu lado, né, e com forma igual, parecida àquela que ele tinha enquanto vivo, né? A única diferença é que ele está na outra dimensão, né, e que a gente não consegue ver ele com os nossos olhos materiais, né? O corpo dele é o perispírito, que nós também temos, né, e que serve de intermédio para nós, nosso corpo físico, né? Mas os Espíritos também continuam com o perispírito, que faz, que dá aquela realidade a eles. O item nove foi dizendo, então, né, que quando a gente está durante a vida, né, tem o corpo físico, que é esse aqui, né, que a gente sente, que a gente sofre, que a gente tem que carregar, que tem inércia, né, que tem, necessita de alimento e assim por diante, né? E o outro, que é o corpo mais leve, né, que Kardec chama, chamou de perispírito, né? É um envoltório periférico do Espírito, né? É um envoltório do Espírito. E o item número dez foi resumindo, né, que no ser humano tem três elementos essenciais, né? A alma, o Espírito, né, que é o princípio inteligente, né, onde reside a vontade, a memória, o senso moral, o pensamento, etc., né? O corpo, que é esse que é conhecido pela medicina, pela ciência aqui na Terra, né? E o perispírito, que é o corpo espiritual, vamos dizer assim, né? Fluídico, como ele diz, leve, imponderável, significa que a gente não consegue pesar o perispírito numa balança, né? Embora tenha algumas tentativas que tendem a dizer que ele tem, assim, mesmo alguns gramas, né? Mas tudo isso ainda falta conferir e confirmar, né? E é esse perispírito, esse corpo espiritual que serve, então, de laço intermediário entre o Espírito e o corpo, né? O Espírito sendo, vamos dizer assim, incorporal, né? Não conseguiria agir diretamente no corpo físico, feito de matéria, assim, esse, né? E para isso ele precisa desse princípio intermediário que é o perispírito. O Espírito vai moldando o perispírito e o perispírito vai moldando o corpo físico, né? Na embriogênese, as questões também de saúde, de doenças, né? Muitas vezes estão ligadas ao perispírito. Então, são três coisas no homem só. Só que o motor ali dentro, o mais importante, aquele onde reside realmente a inteligência, a vontade, etc., é a alma ou o espírito, ok? É ele que, na realidade, dirige os outros. Vamos, então, agora começar hoje com o item número 11, certo? Então, aqui Kardec nos diz, Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona como o fruto se despoja de sua semente. A árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se destina, se designa pelo nome de morte. Então, o que a gente chama de morte, na realidade, o que é? É o invólucro exterior, né? Quer dizer, o corpo físico, né? Que fica aqui, né? E a alma, o espírito, junto com o perispírito, se desligam desse corpo e voltam para o mundo espiritual. Enquanto que os despojos, né? Como a gente sabe, né? Fica aqueles sepultados ou cremados, diferentes soluções que cada um vai escolhendo, vai ficando aqui na Terra, né? Ou seja, o espírito emprestou matéria na Terra para fazer um corpo físico. Essa matéria aqui não é minha, né? Qualquer dia eu vou ter que devolvê-la, né? Devolvê-la novamente para a natureza. Então, Kardec, ele usa assim imagens aqui, que são bem, que falam bem, né? Como se deixa um vestido velho? Ou seja, uma roupa velha, a gente não quer mais, a gente tira e deixa. E a gente continua, né? Pois o espírito é a mesma coisa. O corpo é o instrumento que ele tem temporariamente, o tempo de uma vida, de uma encarnação, né? Assim, mais ou menos, pode ser de alguns anos, né? Para aqueles que morrem jovem ou algumas horas até, até 100 anos ou mais, né? Que é nessa vida. E esse corpo nos serve justamente de instrumento nessa encarnação para a nossa jornada evolutiva. Certo? Então, isso é uma coisa fundamental, porque tira completamente esse caráter, como a gente diz, medonho, né? Porque a gente tem medo da morte, acabou tudo, vamos colocar numa caixa, depois não tem mais nada, etc. Não, não é assim. O espírito continua e conserva sua inteligência, conserva também sua bondade, né? As qualidades intelectuais e morais, né? E simplesmente volta para a pátria espiritual. Ou seja, a morte, de uma certa maneira, pode ser vista como uma liberação. Encarnado, nosso espírito está preso. Não posso agora me desdobrar, sair do meu corpo desse jeito. Não dá, não consigo, né? Agora, na morte, é um processo natural, né? que faz com que essa libertação se procede. Oxalice, aí é ótimo para conversarmos, se você me permite, sobre aquelas pessoas que esperam do juízo final, que fala que um dia irão retornar e que pegaram... Não sei como é que vão conseguir ressurgir de um corpo que já se deteriorou. Então, aí fica meio assim... Fica ilógico isso. Nós estávamos conversando, Ernesto e eu, já há algum tempo, que ele sempre conversava com uma freira lá. Eu acho que era isso, né, amor? Que você sempre perguntava. Como vai poder voltar, retornar, por um corpo que já não existe? Como vai ficar esse juízo? Como é que vai ficar? Então, agora aqui, nós sabemos como vai retornar ao corpo que já não existe. Não tem lógica, né, Charles? Bom, é o conceito também da ressurreição, isso, né? No final dos tempos, os materiais que constituíam o nosso corpo vão se juntar novamente na hora da ressurreição. Foi o que eu entendi daquilo que me ensinaram quando ainda estava aqui nas aulas de catequismo da religião católica na qual fui educado. Mas a gente reflete, né? Como é que esse corpo se faz? A gente tem, nós, água, hidrogênio, oxigênio, depois tem carbono, tem nitrogênio, tem enxofre, tem metais, nosso corpo é feito de um monte de coisas. Na hora H, a gente devolve para a natureza, por exemplo, e até durante a vida, toda a matéria que constitui nosso corpo, ela vai se renovando, ela vai mudando. As moléculas, por exemplo, que formam o meu cérebro acabam sendo eliminadas pelas vias naturais e pela alimentação, tudo isso vai se regenerando, se reciclando. E calcula-se que, acho que estou, não me lembro exatamente agora, de poucos anos, a totalidade da matéria do nosso corpo físico se renova, entendeu? E então, e esses que a gente elimina voltam para a natureza, são reciclados para outros seres vivos, humanos ou não, né? Então, como é que a gente faz? Que material a gente pega? O primeiro? O último? E se a mesma pedaço de matéria serviu para mim, serviu para a outra? Quem dos dois vai levar? Vocês estão entendendo? Tem um monte de... Além do fato que isso não faz sentido cientificamente falando, nunca se viu uma coisa dessa, também existem essas outras perguntas que a gente pode se fazer, né? Mas os Espíritos são muito claros nisso, né? Esse conceito foi uma coisa introduzida pelo ser humano, isso não consta nos ensinos, na base, assim, de Jesus. Jesus nunca falou isso, não. Entendeu? Ele usou palavras que depois foram mexidas e interpretadas de uma maneira como o Papa ou a Igreja ou qualquer líder religioso aqui achava por bem, mas isso não corresponde à realidade, né? A ressurreição... Tem que saber que o Cristo, por exemplo, ele falava de reencarnação, né? Em vários lugares, né? Quando fala que João Batista era a reencarnação de Elias, quando falava também o diálogo com Nicodemo, né? E outros, né? E de renascer da água e do espírito, né? Se você quer chegar na casa do meu pai, né? Ou seja, essa reencarnação foi o que Jesus ensinou e os primeiros cristãs também, né? Somente foi eliminada depois do concílio de Nisseu, de Constantinopla, no ano 400 e alguma coisa, né? Onde o imperador e a imperatriz da época, né? Justiniano, não podia admitir que ele podia se reencarnar em alguma coisa menos do que o imperador que ele era naquela vida, né? E aí ele pressionou o Papa para que essa noção de reencarnação fosse retirada do credo, né? Então, a gente vê que isso, quando a gente vê esses fatos históricos, claramente que houve uma manipulação. E essa manipulação, o resultado dela continua até hoje, com essas noções que tentaram aí colocar uns paradrapos aqui e ali, né? Mas, na realidade, isso não faz o menor sentido, né? A noção de reencarnação que, por sinal, é somente, quase somente no cristianismo é que não se fala dela, é a encarnação. Os islamistas também não acreditam muito, embora no islã também, né? Tem uns trechos que são bem claros sobre reencarnação, né? E o espiritismo veio justamente pela ajuda dos espíritos resgatar essa noção para justamente acabar, né? Com essas coisas. Inclusive, você vê, por exemplo, a gente está nesse planeta, mas a gente pode também se reencarnar num outro planeta, né? Então, essa noção de ressurreição realmente não faz sentido. São essas coisas, né? Essas cinzas, essas escórias, esses erros que foram introduzidos que a gente precisa agora passar adiante, né? E ver realmente a noção de reencarnação que é bem mais lógica. Inclusive, como nós estamos falando sobre o perispírito, que pegamos o material do fluido cósmico e de acordo com o planeta, podemos ser missionários num planeta inferior da Terra, o que nós estamos sempre... o que aprendemos. É isso mesmo. É isso. Obrigada, Charles. De nada, de nada. Então, o corpo só é alguma coisa emprestada temporariamente para uma vida só. Depois, no final dos tempos, né? Com a reencarnação, a gente vai pegando outros corpos, nesse planeta ou no outro planeta, né? Até o dia que a gente for suficientemente evoluídos e onde não vai mais ser preciso a reencarnação. Para mim, vai ser daqui a muito tempo, né? Daqui a muitos milênios, né? Mas um dia chegarei lá também, né? Com paciência, com esforço, todos nós chegaremos a esse tipo de nível. Então, a morte não devia ser uma coisa triste. Minha mãe morreu. Fiquei chorando, né? Porque minha mãe estava aqui, podia segurá-la, agora não posso mais, né? Mas, né? Ela foi liberta do corpo porque já não funcionava com Alzheimer, com dependência, não podia mais levantar nem para ir para para tomar banho, nada, né? Quer dizer, já não era uma vida. Ela foi liberta realmente desse corpo, né? E eu tenho que deixar de querer segurar assim a matéria, né? Porque eu sei que o espírito dela agora está livre, né? Inclusive, outro dia veio dar um alôzinho, né? Pela mediunidade, né? Dizendo que ainda estava um pouquinho assim, como que eu digo? Don't live up em francês, né? Ou seja, ainda estava um pouco nesse período um pouco, né? De confuso, né? no primeiro ano depois da desencarnação, né? Inclusive, daqui a pouco vai ser dois anos. Que lindo! É uma esperança, né? É um reconforto imensurável, né, Charles? Falando do pai dela, entendeu? E o pai dela, que era meu avô, que eu conheci, porque era uma pessoa fantástica, né? Já se preparando para voltar. Ela já preparando para voltar? O avô. Ah, o avô. O avô morreu em 93, por aqui, né? Já estava se preparando para voltar. E ela disse, depois eu irei também. Olha, que lindo! Então, aí é que a gente vê, né? Onde é que estão os verdadeiros valores, né? E aí a gente fica feliz, né? Não está mais aqui junto com a gente no dia a dia para a gente poder falar, mas de vez em quando, assim, a mediunidade cai, uma bênção dessa, né? Para nos alegrar. E isso também é bom... É uma coisa alegre. A gente devia ficar feliz pela libertação da pessoa. E não aquele luto, aquele choro, se vestir de preto e fazer aquelas caras de enterro, como diz, né? Tudo isso são esses condicionamentos que a gente sofre, né? Mas para nós, espíritos, precisamos ver a morte como uma libertação, né? Como alguma coisa feliz para o espírito, principalmente quando é uma pessoa de bem, que a gente sabe que tem uma consciência tranquila, que levou uma vida assim de muito esforço, que passou bastante sofrimento, etc., né? É uma libertação, né? E como você mesmo disse, para que nós estamos aqui estudando sobre isso, que a morte é corporal. E não adianta querermos nos refugiar no suicídio, na eutanásia, que não vai adiantar nada, porque o espírito continua. Inclusive, minha mãe passou por uma fase um pouco assim, né? Ela, vamos dizer assim, ela já tinha, como que a gente chama, um fracasso respiratório, a análise de sangue estava, né? Com já septicemia, não tinha, não tinha mais como, né? Mas assim mesmo, quando cheguei lá, minha irmã, que não é espírita, e que trabalha no hospital, já tinha concordado com o médico para ajudá-la, dando sedativos e coisas assim, né? Ou seja, essa forma, vamos dizer assim, meio legal, assim, de, na realidade, é uma eutanásia, né? Mesmo que são poucas horas, fica encurtando, né? E a minha mãe veio dizendo, olha, eu não gostaria, teria preferido ainda ter, aproveitar daquele momento de lucidez para dar um tchauzinho para vocês. E nesse momento não tive, né? Por causa daquele processo de, mesmo que já estava no final, mais uma vez, né? Processo de dar sedativos em alta dose, né? Morfina e sedativo. Pois é. Então, isso é... É um grande exemplo. Aqui na França, a gente tem os que chamam diretrizes antecipadas. Eu coloco o que eu quero e o que eu não quero. E eu disse, morfina, coisa contra a dor, se tiver dor, tudo bem. Agora, sedativo em alta dose para me empurrar para fora, eu não quero. Deixa meu espírito o tempo de sair. Diretrizes. Também tem, né? Diretrizes antecipadas se chama aqui. Tem que escrever antes e esse papel tem que caminhar conosco. caso haja alguma coisa que o hospital possa ter acesso. Exato. Tem que ser escrito e não precisa ser registrado. Aqui na França tem uma plataforma informática agora, né? Com segurança de acesso e a gente coloca lá. Entendeu? Eu acho que aqui realmente... A qualquer momento tem acesso, né? E pode ver o que foi que eu decidi. Aí tem um capítulo onde você diz o que quer quando está... que nem agora, sem doença nenhuma. E tem o outro capítulo que você pode completar, né? O dia que você tiver já com fase terminal ou com paliativo, sei lá o quê, que você pode completar e confirmar. A coisa aqui da França está bem feita. É como a Lucinha falou, porque sempre perguntam sobre o papelzinho. Eu acho que até foi perguntar para o meu esposo quando o meu sogro desencarnar sobre os papeizinhos. E isso é a vontade, né? Exato. Exato. Minha mãe, de uma certa maneira, o espírito dela foi um pouco empurrado para fora. Entendeu? E eu não quero isso, não. Eu quero que me deixe um tempo para que o meu espírito se desligue do meu corpo no processo natural. Desculpa. O que é isso? Estamos aqui. Aqui também a gente tem... Aqui na Suíça, esse tratamento que foi usado para a sua mãe é muito usado aqui também. O que seria natural. Eles não conseguiram uma eutanase. Eles dizem que é para evitar que o paciente sofra, porque já não há nada mais a fazer. Ajudá-lo a partir em paz. É, exatamente. Isso sempre me chamou muita atenção, me deixava muito triste, porque às vezes a gente sabe, sendo espírita, que nesses últimos momentos são muito importantes para aquele espírito. Eles podem ter um momento de lucidez, terem falar, mas pronto. Eu vi minha irmã, por exemplo, que estava lá na frente da minha mãe, que estava morrendo já, e tem uma hora que ela falava assim, eu te agradeço por aquela surra que você me deu quando ela tinha uns 20 e poucos anos, que ela estava sem saber o que... Que ela estava, vamos dizer assim, aquelas crises. ela agradeceu minha mãe, só que minha mãe já estava com sedativa, ela não estava aqui, faltava o sorriso e alguma coisa assim, o espírito talvez estava, mas, bom, são essas coisas. Cada um faz depois como entende, de acordo com a lei, é claro, mas eu coloquei, eu fiz minhas iletrinas, não quero isso, não. É, como a Lúcia está falando, é muito importante os últimos segundos, que tem até no próprio evangelho, que as pessoas podem até, como se diz, se arrependerem de determinados tipos de coisas e se conectar até com o que estava, com Deus. Isso é muito importante, é como a Luzinha está falando, é muito importante esses segundos. Que economiza, às vezes, uma encarnação. Encarnação. Os últimos minutos, assim, são fundamentais. Exatamente. Pelo perdão, coisas assim, não é? É isso mesmo. Então, tudo isso, Kardec, você vê como ele apresenta as coisas justamente para desdramatizar, para demitificar o instante da morte, que é um sujeito tabu nas nossas sociedades. Vamos agora no item seguinte. Desculpem. Item 12. Kardec insiste. Ele diz, A morte é apenas a destruição do evolutório corporal que a alma abandona, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Em outras palavras, só o corpo físico fica aqui. O espírito com seu perispírito se desligam e voltam para o mundo espiritual. Certo? Então, isso é o item 12. Bem claro ele. E ele diz apenas. Ou seja, a alma, a individualidade, os laços de amor, essas coisas, tudo isso perdura, né? Só o corpo é que fica aqui. Aliás, não é só o corpo, não. O corpo, a conta bancária, o carro, a casa, tudo isso fica aqui, né? Nunca se viu que nenhum espírito levou qualquer coisa para lá, né? Até os faraós, quando enchiam lá os túmulos de ouro, né? São um, né? O Tutankamon, que veio até nós, todos os outros foram saqueados e aquilo já foi, muitos outros se aproveitaram, né? A alma não precisa de absolutamente nada, de tudo que é material. Então, item número 13, a morte do corpo, a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Aqui a gente fala de sofrimento físico. E, uma vez libertado desse fardo, você vê que ele fala do corpo físico como se fosse um fardo, né? não lhe resta mais que seu corpo etéreo que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Vejam só, né? Daqui para Bill, eu preciso pegar um carro, atravessar, passar uma fronteira, depois subir, cruzar o rio, o Du, né? Descer do outro lado, passar ao lado do Shashal e aí eu chego em Bill. Mas se fosse espírito, com a rapidez do pensamento, ou seja, eu penso estar aqui ao lado de vocês para abraçar ou alguma coisa, eu já estou. O mundo dos espíritos é esse, né? Não tem essa carcaça aí pesada que tem que levar. Tudo é muito mais fácil, né? E os espíritos evoluídos, eles podem até estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles estão... E Deus, que é o infinito, ele é onisciente, é onipresente, né? Ele está em todo canto, o tempo todo presente. Aí a gente vê, né? Como esse mundo, enquanto o nosso aqui, bom, ainda é um pouco complicado. É um fardo, né? A gente precisa levar esse fardo. Então, mais uma vez, dando uma imagem assim, bem positiva, né? Do que acontece depois da nossa desencarnação. desencarnação. Bom, agora a gente sabe também que todas as desencarnações não são assim tão felizes, não, né? As pessoas que fizeram muito mal, ou que continuam apegados na Terra, ou pior ainda, aqueles que cometeram suicídio, né? Eles têm mais, muito, muito mais dificuldade para se libertar do corpo físico, né? E quando chegam lá no mundo espiritual, não está tudo assim, Eldorado, tudo assim tão fácil, não, né? Eles podem passar por um período bastante longo, né? Em áreas, né? Tipo umbral ou outras, né? Então, tudo isso só depende, então, da qualidade, do nível de evolução do espírito. Certo? Podemos passar no seguinte, 14. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Ou seja, o homem ou a mulher, né? O ser humano é uma alma, um perispírito e um corpo material. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Certo? Quando a gente diz que tem um espírito aqui perto de mim, é uma alma, né? Um espírito e com o seu perispírito. Ele só não tem o corpo físico. É por isso que a gente chama homem, né? O espírito encarnado, né? E o espírito, né? Que quando é desencarnado, né? Inclusive, às vezes, tem essa confusão entre as palavras alma e espírito, né? E parece que tem uma pergunta lá no livro dos espíritos. O que é uma alma? A resposta é um espírito encarnado. Ou seja, na França, tem 66 milhões de almas, né? Ou de 66 milhões de espíritos encarnados, né? Agora, se a gente contasse também os espíritos desencarnados, aí teria muito mais, né? Mais do que o dobro disso, né? Está claro? Observação. Aí o Kardec, ele faz um comentário, né? Depois desse item, né? Ele fala, A alma é assim um ser simples, o espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo, né? A alma, o espírito, né? O princípio inteligente, onde tem a nossa inteligência e tudo, né? É um ser simples, né? Só tem a alma, né? O espírito é a alma com o perespírito, é um ser duplo. E o homem é o ser triplo, né? Tem a alma, espírito, né? O perespírito e o corpo físico. Agora, aqui tem o... Como é o nome dele? É Hérculano Pires, né? Ele escreveu o livro O Espírito e o Tempo, né? E ele diz que... Isso é uma maneira diversa e a gente quer realmente analisar as diferentes componentes do ser humano, né? Agora, o que é importante em tudo isso é, como eu disse no início, quem é o chefe em tudo? Quem é que manda nisso? É a alma, né? É o espírito, né? É a alma. É o princípio inteligente. Ele é que vai fazer o perespírito e o perespírito é que vai fazer, manter agregados, né? A matéria física do nosso corpo físico. Então, tem uma causa só primeira em tudo isso, que é a alma, certo? Ela é que é a nossa componente mais importante. Até no mundo dos espíritos, né? Quando tem uma alma evoluída, o perespírito fica mais leve, mais luminoso, vibra mais alto. Tem aquelas expressões que a gente escuta muito, né? Ou seja, a constituição do perespírito depende da evolução do espírito. O espírito muito evoluído, ele fica muito eterizado, né? E o espírito menos evoluído, mais próximo da matéria, né? O perespírito, ele fica mais denso. Aí, Kardec, ele continua comentando nessa confusão que tem na língua francesa, principalmente. Não sei se é mais uma coisa em português, acho que um pouquinho, né? Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico, o perespírito, né? Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perespírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma ou espírito são no uso indiferentemente empregadas uma pela outra. Ou seja, alma e espírito é mais ou menos a mesma coisa, né? Somente quando a gente quer ver as diferentes partes, componentes, mostrar que o espírito, né? Tem o princípio inteligente e o perespírito, né? O corpo fluídico, aí é que a gente precisa usar palavras assim mais apuradas, né? Agora, quando a gente fala do mundo dos espíritos, né? Aí, pouco importa que a gente usa alma ou espírito, a gente vai se entender. Certo? É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, né? Paris são 10 milhões de almas, né? São Paulo são, quanto? 30, 35 milhões, né? Uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Então, isso é um debate, isso é complicado esse ponto um pouco, né? Charles, eu estou com uma dúvida, porque até então eu pensava que todas as observações que estavam no Pentateuco Espírita foram feitas por Kardec. Então, existe um livro, você sabe, alguns três livros dessa pessoa, e que diz que essas observações não foram feitas por Kardec, e sim pelos espíritos. Você tem uma resposta para isso, o Charles? Já que você pesquisa? Eu acho que, quando você fala, por exemplo, do livro dos espíritos, ele faz bem a diferença, né? Isso é a pergunta que foi feita, né? Por mim ou por aqueles cadernetinhos que conseguiu. Essa é a resposta dada pelos espíritos, e quando tem uma observação, foi uma observação escrita por Kardec, ele mesmo. Agora, esse livro aqui é diferente. O que é o Espiritismo? Parece que contém uma ou outra comunicação identificada como tal, como resposta dos espíritos. Agora, a redação desse livro foi completamente de Kardec. É porque você sabe que tem no Revolução Espírita, Autonomia, etc., e tal, e fala, se comenta que, como ele mostra até o desenho, como era feito o livro dos espíritos, que depois mudou, e que supostamente não é, essas observações no livro dos espíritos não foram feitas por Kardec, sim, seria por o espírito. Aí me confunde muito, porque até então eu pensava que sempre tenha sido Kardec, e agora esse ponto de vista, aí eu também não sei, sabe? Como você... Eu acho que a gente tem que confiar no próprio autor, Kardec, que explicou isso, quem fez o quê. Então, acho que eu mesmo fico com o que ele disse, acho que ele não mentiu, não, dizendo que Kardec não era do tipo de dizer, sou eu que escrevi, quando isso veio no espírito. Ele sempre tinha, assim, respeito. Embora, o que alguns estudos agora saíram, mostrando a primeira edição do livro dos espíritos... Exatamente é isso. ...fazendo essas comparações, e onde vieram que realmente algumas das respostas foram mexidas, e são as respostas dos espíritos. Mas o próprio Kardec, quando você lê as obras póstumas, quando ele diz como que ele procedeu, ele claramente diz que duas coisas. Uma, que às vezes, nas comunicações dos espíritos, por um determinado médium, vem com erros, vem com palavras que não são bem escritas, etc. E isso, sem mudar o conteúdo, pode ter sido que alguns erros, assim, de forma, foram corrigidos por Kardec. Ele mesmo admite isso. E a segunda... Agora não me lembro da segunda coisa que eu queria falar, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente devia ficar com o que o Kardec mesmo falou, como ele mesmo disse que procedeu para escrever aqueles livros. Você vê o livro dos médiuns, por exemplo, também é Kardec que escreveu. Agora, lá dentro, tem pergunta, resposta, com o Erasto, com outros espíritos. Então, está tudo redigido de uma maneira que deixa isso bem claro. Sim, a segunda coisa que eu queria falar... Tem a mesma psicografia, né? O livro dos médiuns que ele recebeu. Exato. E agora apareceram alguns originais, né? Isso. Deixa eu... Eu vou mostrar... Mas você mencionou o livro, Charles, que também é meio controverso, porque a obra Apóstoma, você sabe que foi escrita depois de Kardec. Então, pode ter sido muito manipulada e pode ter sido feita como eles queriam. Então, por isso que também eu não dou muito... É bom tomar cuidado com as obras Apóstomas. Pois é, exatamente. É isso. Por isso que eu geralmente não menciono, porque obras Apóstomas foram feitas depois de Kardec. Então, não fazei muito, não. Agora, algumas... A primeira parte das obras Apóstomas Apóstomas já tinha sido quase que integralmente publicada na Revista Espírita. Logo depois da desencarnação. Então, aquela parte ali, eu diria, ela é mais confiável. E acho que também aquela parte sobre onde Kardec escreve como que descobriu o Espiritismo, etc., eu acho que também é bastante confiável. É histórica, né? Agora, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui. Não sei se vocês estão vendo a tela. Pronto. Isso é um original, certo? De uma comunicação que foi recebida, como podem ver aqui, na Société, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 5 de janeiro de 1866, certo? Se chama A Filosofia e o Espiritismo. E o médium foi essa pessoa aqui, Charles Breul. É o nome do médium. E aqui, mais uma vez, a data. E você vê que essa letra aqui não é uma letra de Kardec. Não. Certo? É a letra desse médium, né? Que escreveu ou recopiou essa mensagem que ele recebeu. Aqui você vê que tem uma anotação que chama TTB, certo? Significa... Kardec, ele fazia que nem quando anotava os trabalhos dos alunos, né? TTB significa très, très bien. Ah. Ou très, très bon. Quer dizer... E é um educador, né? Um homem de ciência. Isso. Às vezes tem TB, très bien. Às vezes tem B, bien. Às vezes tem AB, assez bien. E às vezes tem P, passable, né? Significa que a comunicação já não é tão boa, né? E aqui, por exemplo, você pode ler que tem alguns riscos, algumas palavras que foram mudadas. Isso. Isso, claramente, você vê que é a letra de Kardec. Ou seja, a palavra que o médium usou, né? Para render a ideia geral da mensagem não era a melhor. Aí ele mudou, né? Em vez de hipotese, ele colocou suposição. Ah. E aqui, por exemplo, né? São magníficos, são possíveis, né? Aí ele tirou o segundo são que não precisa. São magníficos, vírgula, possíveis, vírgula, tá, tá, tá. Entendeu? E isso, aqui também, né? Ele colocou, em vez de suposição, ele colocou sistemas. Vocês estão entendendo? E quando você lê a mensagem, você realmente vê, entende por que ele colocou isso, porque não estava bem claro, né? E esse tipo de trabalho, ele, eu acho que fazia, né? Pode ver aqui a segunda página, a mesma coisa, né? Em vez de ciências exatas, ele colocou ciências positivas. E isso, ele fez também no livro dos espíritos, né? Ou seja, aquelas comunicações que foram recebidas, depois ele foi lá, pediu a outro médium, fizeram uma revisão, duas, três revisões do livro. Então, às vezes, os próprios espíritos estavam mudando o texto, né? Que talvez já tinha sido publicado, né? Por isso que quando o espírito revisou, que nem, por exemplo, Chico escreve uma coisa, depois ele revisa, né? O Divaldo também recebe uma psicografia, aí solta. E depois ele revisa, né? Quando transcreve com Bezerra de Menezes, que deu a comunicação, ele fica mexendo, ajustando algumas coisinhas, que na hora não passaram exatamente do jeito que o espírito queria. Então, essas são que podem explicar, vamos dizer assim, algumas mudanças, né? Agora, com que a gente tem esses documentos aqui, originais, a gente consegue entender um pouco melhor como isso se processou. Pois é. Agora, em termos gerais assim, né? O que era a hipótese? O que era dos espíritos, né? E como no livro dos espíritos explica, eu não vejo por que a gente deveria reconsiderar isso. Pois é. Porque fica dúbio, né, Alchard? Isso aí complica às vezes também para nós, né? Exatamente. Exatamente. Pois é. Então, essa observação, será que a gente já leu até o fim? Sim. É só para... Alma ou espírito pode, vamos dizer assim, se você quer falar uma linguagem simples, se você não quer entrar naquele detalhe filosófico explicando a diferença, pode usar almas, as almas, né? Deus tem... Dieu est sonne, a gente diz em francês, né? Que a alma dele vai para Deus, né? E usando a alma ou o espírito, não é isso que vai fazer que a gente não se entenda. Certo? Ficou claro para vocês? Sim, está tudo para mim. Selva, você tem alguma pergunta em relação a isso? Não, está tudo bem. Ok. Vamos continuar, então, item número 15, né? Então, os espíritos revestidos dos seus corpos materiais constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Somos nós, né? Nós somos espíritos revestidos de um corpo material, certo? Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual, o invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, sem nos dar conta, né? Como vivemos no meio do mundo, dos infinitamente pequenos, do que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Ou seja, você fala assim para uma pessoa, a pessoa vai lá, se tranca, vai até para o banheiro, tranca o banheiro, e você chega lá e diz, né? Talvez tenha 10, 15, 20 espíritos aqui com você. Meu Deus, como é que pode, né? Você pensa que está na intimidade e tudo? Não, não está. Tem uns momentos assim que os espíritos respeitam também, né? Assim, os momentos de... Agora, eu estou aqui sozinho nesse quarto, mas pode ser que tenha 10, 20, 50, 100 espíritos aqui em torno de mim. Depende dos espíritos que respeitam, né, Charles? Depende, né? De certos momentos, depende deles, né? Exato. E aí Kardec, ele explica isso, né? A gente não vê os espíritos, não se dá conta em tempos normais. E ele faz o paralelo com a descoberta do microscópio, que a gente viu o quê? Que tem acários, que tem bichinho pequeno, que está cheio de poeira, tem vírus, tem bactérias, tem um monte de coisa aqui. A gente está com as mãos cheias de... A Covid, né, aqui sem se dar conta e tudo, né? Somente com o microscópio que a gente deu conta de tudo que está em torno de nós, né? Então, foi um susto. Meu Deus, como é que a gente pode dormir numa cama onde tem acários? Pois sempre foi assim, né? A gente sempre dormiu lá, né? O fato de a gente descobrir ajudou na realidade, né? Ajudou no fato de dizer, irmão, por isso que a gente tem que higienizar, lavar a higiene das mãos, limpar as mãos para tirar as bactérias dos vírus, principalmente antes de comer, né? A gente aprendeu a higiene graças a tudo isso, né? E quando você volta, fala o paralelo de novo com os espíritos, é a mesma coisa. Tem espíritos aqui sempre... Eu penso que eu estou sozinho que eu posso dizer e pensar o que quiser. Não. Sempre tem um espectador aqui. Então, eu tenho que ter essa higiene mental, né? Porque os espíritos, eles vêm e eles vão poder ler todos os meus pensamentos que eu penso ser mais secretos, são transparentes no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem hipocrisia. Então, gente, vamos deixar de ser hipócrita hoje. Hipocrisia só funciona entre encarnados, e olhe lá. Mas com os desencarnados, não funciona. Então, vamos nos acostumar logo a não sê-lo, né? A ser transparente. Tem muita gente que diz, não, não, o passe, sei lá o quê, vão roubar os meus dados pessoais. E eu sempre digo, eu não tenho nada para esconder. É melhor não ter. Ser transparente já agora. Por que você não quer dar o seu número de celular e tudo? Porque a polícia pode ver que você estava num lugar que um pouco discutiu, vamos dizer assim, né? Onde você ficou escondendo que ia lá. Bom, no mundo dos espíritos não existem essas coisas. É tudo transparente. Então, vamos deixar de ser hipócritas hoje. Vamos ser claros. Se a gente diz que não faz uma coisa, a gente não faz, certo? E a mentira, né? Tem pernas curtas. E quase nem tem pernas, né? Lá no mundo dos espíritos. Se a gente pode dizer assim. Certo? Esse item 15 é bem interessante também, né? Fala muita coisa aqui, né? É interessante que nós, como espíritas, estamos estudando e ainda queremos, como se diz no português, tampar o sol para a pereneira. Deixarmos de sermos quem somos. Isso é interessante. Se nós não nos assumimos, é impressionante isso. É entre nós mesmos. É verdade. Verdade. E isso a gente vê, né? Quando tem assim, vamos dizer assim, quando você quer, por exemplo, o doutrinador nas reuniões mediúnicas, né? Chega uma alma aí um pouco revoltada, né? E tem um médium transmitindo a comunicação da alma e tem um doutrinador que fica, de uma certa maneira, doutrinando, moralizando esse espírito. E para isso, precisa ter o que Kardec chama o ascendente moral ou a autoridade moral. porque se você não tem essa autoridade moral, se você tem um espírito inteligente e mal, como são muitos, né? Ele vai dizer, epa, você está me dizendo hoje e ontem, tal dia, tal hora, você estava ontem fazendo o quê? Entendeu? Ele vai jogar isso na sua cara, na frente de todo mundo, lá na reunião mediúnica. Entendeu? E é assim. E os podres todinhos. Então. Por isso que... Bom, a gente não é perfeito, né? Não tem que culpabilizar também com isso, não. Mas, gente, vamos fazer esforço para acabar com a hipocrisia, com a mentira, com essas coisas, né? E reconhecendo depois, claro, isso é certo, eu comi um pouco demais, eu bebi um pouquinho, eu fiz isso, fiz aquilo, são os meus defeitos, eu reconheço, mas eu estou aqui para te ajudar, etc. Se você quer ter a autoridade moral, você precisa ter essa higiene, né? Higiene mental, né? É uma coisa bem interessante, né? Poxa, não é interessante que quando se fala de amor, nas obras de André Luiz, quando está para se resgatar determinados espíritos, eles mesmos falam, nós não temos autoridade moral sobre o amor, eles chamam uma pessoa para conversar com esse espírito, porque ela sim tinha isso, tinha amor. Lembra? Então, até o próprio espírito que está sendo doutrinado, quando eles que estão ali observando, escutando o que elas falam, eles ficam com as lágrimas, eles, lágrima nos olhos, porque eles não tinham essa autoridade moral para falar com o espírito sobre o amor. Exatamente isso, né? E a outra característica nesses diálogos é o livre-arbítrio, né? Sempre com o maior respeito do livre-arbítrio de cada um, né? Quem não quiser sair do umbral, por exemplo, eles não vão tirar ele lá de força, não. É verdade. A fruta amadureça, né? Para ir lá socorrendo, né? Como a gente viu, velho. Da mesma forma, nós que aqui nos encontramos nos umbrais, encarnados dos nossos umbrais, né? Com as nossas dificuldades. Se a gente não quiser sair, largar esses miasmas, essas coisas todas, nos modificarmos, eles também não vão pegar a gente pela orelha. A gente tem que fazer esse passo, esse esforço próprio para mudar, para melhorar mesmo, para agregar os valores que a doutrina nos ensina, porque são chaves, na verdade, que ela nos dá, mostrando para a gente os caminhos que devemos trilhar justamente, né? É tal da autonomia, né? Tem que trilhar de maneira autônoma, né? Isso que a Lucinha falou é interessante, né? Mas esse também tem o mérito, né? Ela falou uma coisa muito interessante, porque fica difícil eles nos auxiliarem, nos ajudarem, se nós não queremos. Como é que o homem vai ter a sintonia? Tanto que André Luiz, para ser socorrido, ele, olha, eles foram, intuíram que ele, que ele orasse para mudar o padrão vibratório dele. o que a Lucinha falou é muito interessante. É muito interessante. É isso mesmo, né? Pois é, e por isso que essas noções, assim, bem simples, né? A gente fica refletindo sobre elas, né? Aí vem um monte de consequências, né? Que nos ajudam muito a entender o porquê das coisas, né? Vamos passar no 16? Vamos lá. Então, ainda dos Espíritos, né? Kardec nos diz, os Espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. são seres concretos, né? Que têm uma existência real, circunscritos, que significa que tem um certo perímetro, né? Que tem, ocupa um certo volume no espaço, né? Aos quais só faltam serem visíveis para assemelharem aos humanos, né? Ou seja, o perispírito conserva a forma, né? Que permite, né? As médiuns videntes reconhecer o Espírito que está aqui perto, né? Embora o Espírito pode mudar o aspecto do perispírito, né? Ele pode se fazer mais jovem, né? Ele pode também se mostrar na vida anterior, né? E não nessa última, não a última, mas a penúltima, né? E tudo isso no sentido de se fazer reconhecer melhor, né? e eles estão na realidade numa outra dimensão. Eles não estão nos quatro dimensões do espaço e do tempo, né? Que nós conhecemos, né? Existem, além dessas quatro dimensões que governam uma matéria, né? Pela física de hoje, outras dimensões suplementares, né? Complementares que correspondem ao do mundo espiritual. E aí os Espíritos, eles podem se projetar num determinado lugar no espaço, né? Nas três dimensões do espaço e num determinado momento, né? Quer dizer, na dimensão do tempo aqui na Terra, né? Por isso que Kardec fala que são circunscritos concretos e quando estão aqui com a mão no ombro, coisa assim, é porque realmente eles estão aqui, né? O médium vidente consegue descrevê-lo dessa maneira. É um pouco complicado essas noções, né? Inclusive o Espírito ele tem essa ubiquidade, ele pode se projetar num ponto, mas também pode se projetar no outro, né? Isso que explica a ubiquidade dele, o fato que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E por isso que ele se projeta aqui na Terra, quando você vai para Júpiter, aí ele vai se projetando em Júpiter, instantaneamente ou quase instantaneamente ele vai ficar lá. de onde se segue que em dado momento pudesse ser levantado o véu que não os esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. É o que eu estava dizendo, né? A gente entra numa igreja, tem, vamos dizer assim, cinquenta fiéis, mas pode ter quinhentos espíritos ali, né? Quando tem conferência, às vezes, né? A gente tem as pessoas que assistem, mas também tem do mundo espiritual um monte de outros que estão aqui assistindo à mesma conferência. Quando a gente está virtualmente aqui, né? até a gente fala agora, por exemplo, de reuniões mediúnicas virtuais, né? Eu sei que no Brasil tem uma grande instituição que diz, não, reunião mediúnica tem que ser presencial ou não é. Isso não entra na minha cabeça, não, né? Porque eu sempre concebi a mediunidade como Jesus, com Jesus, né? Mediunidade, para mim, é caridade, é um hospital. E quando tem, vamos dizer assim, alguma dificuldade, por exemplo, a Covid, né? Com muitos espíritos, cinco milhões de espíritos que desencarnaram, alguns revoltados, morreram porque faltou garrafa de oxigênio, disso, daquilo, né? E esses espíritos precisam do, vamos dizer assim, do hospital mediúnico. E é justamente nesses momentos que esses hospitais, imagine se os hospitais físicos fechassem num período, não, porque o médico não pode se contaminar, então fecha. Quem está com Covid vai fazer o quê? Morre, né? Quer dizer, não é concebível, não. Mas você falou uma coisa muito interessante, hospitais. Os hospitais estão preparados para isso. Imagine se nós fizermos determinados desenvolvimentos mediúnicos em ambientes que não estão preparados. Que tipo de irmãos também, até mesmo médiums, que não estão preparados, como isso vai ser? porque também há uma sepsia no centro espírita. Há uma proteção. Tudo isso. Então, quando você falou hospitais, nós também vemos a proteção, a sepsia que se faz. É complicado isso, Charles, porque tivemos casos, há casos muito complicados em relação aos próprios médiums, você sabe disso. agora, você vê que o que é necessário para uma reunião mediúnica funcionar bem? É necessário pessoas treinadas, sérias, que se esforçam para fazer essa higiene mental que a gente falou, e precisa também de uma equipe espiritual que fica enquadrando, supervisando, organizando até essa reunião mediúnica, certo? Se você não tiver essas condições no local físico, numa sala mediúnica com as pessoas que estão ali presentes, não vai funcionar. E tem muitas reuniões mediúnicas presenciais que não funcionam, que fez com o médium depois saiu obsidiado, etc. Ou seja, essas condições elas existem, que a reunião seja presencial ou virtual, elas existem. claro que se você, por exemplo, está em casa como eu, eu estou aqui num aposento que eu fecho a porta, aí não tem a zoada do cachorro, não tem a campainha, precisa tomar assim, e microfone bom, e coisa que não desliga com a imagem, a iluminação, precisa de um pouco de técnica, um pouco de coisa assim. Agora, esse quarto, onde eu faço preces, onde tem aqui imagem de Kardec, Jesus, Leondoninho, um bustinho aqui de Kardec, sempre bem pertinho, qual é o... O próprio Divaldo diz, casa, quando a gente faz evangelho no lar e tudo, é um lugar até muito mais protegido do que o que acontece é a maioria dos grupos que a gente tem aqui. São poucos, que nem o NEC, que tem um local dedicado, a maioria deles alugam uma sala assim, num hotel, e quem que estava naquela sala na véspera e tudo? É complicado, aí é complicado. Por isso, e as pessoas que estão isoladas, pessoas boas, mas que moram a 150 quilômetros de um centro espírita, de repente, fica de fora, entendeu? Não, não, não. Por isso que eu digo... Eu entendo, mas também a casa que, como você mesmo falou, a casa que não tem estrutura, do médium que não tem estrutura, é complicado. Pois é. Agora, quando são pessoas que se conhecem, formadas, e que se reúnem virtualmente para fazer uma reunião mediúnica, séria, a experiência mostra que funciona muito bem. Tem que ter disciplina. É verdade que se tiver um médium de transe profundo, com um caso de obsessão muito com o espírito super revoltado e tudo, mas aí é o mundo espiritual. Eles não vão trazer casos assim, entendeu? Eles vêm porque esses casos assim, vamos dizer assim, de alta tecnologia, são um, dois, três por cento. Um espírito que morreu da Covid, a pessoa que está de luto, são casos 95, na grande maioria dos casos são casos mais simples. E esses casos, sim, a gente pode tratar sem nenhum problema numa reunião mediúnica virtual. E é justamente o que a gente vê nesse item aqui, ou seja, a distância não existe para o pensamento. A gente está aqui distante, cada um no seu lugar, mas o nosso pensamento está junto. Nós estamos aqui pensando, vibrando juntos. Se a gente fizer uma prece virtual, funciona tão bem como se a prece fosse presencial, entendeu? E a mediunidade é simplesmente a mesma coisa. Entendeu? Bom, a gente... Vamos ficar por aqui porque já são 32. no meu está 32. 33, isso mesmo. É isso. Vamos lá? Então, vou finalizar aqui a gravação. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Charles, e até breve. a gente.